Hoje meus amigos, tamo fazendo muita poeira Tamo fazendo a aplicação de calcário Com o queizão 225 e a precisa Igual vocês podem ver lá, ó, a bichona tá lotada Tamo quase no finalzinho aí da aplicação Já fiz bastante hoje, então acho que faltam mais umas duas Precisa cheia e eu termino, mano Então vamos fazer um agrovlog pra vocês E galera, já tamo descendo lá O último pedacinho de terra que tem Sem plantar, sem fazer nada Tamo calcariando, plantando ali atrás E marcha, mano Acabou essa terra, não tem mais terra pra gente plantar e nem calcariar Já conseguimos ajeitar tudo, deixar tudo no pente Corrigimos todas as terras que tinha pra corrigir E é isso, partiu, vamos que vamos! Fala galera, beleza? Eu sou o Absomentes e esse é mais um vídeo do canal Galera, tô descendo lá pro talhão, igual eu falei pra vocês Agora eu vou posicionar a GoPro aqui pra vocês acompanharem a aplicação Esse finalzinho de aplicação do calcário Depois dessa aplicação, vai ficar bastante tempo sem aplicar Então eu vou mostrar pra vocês como primeira pessoa Posicionar a GoProzinha Tamo fazendo, galera, a aplicação do calcário Na precisão, tiraram a análise do solo Então tá ficando top em serviço E é isso, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Agora eu tô descendo lá pra baixo Pra chegar no talhão que eu tô passando o calcário Assim que chegar lá, galera Eu vou posicionar a GoPro E vou gravar tudo pra vocês E é isso, partiu, vamos que vamos Vamos finalizar, já tá no fimzinho da tarde Agora são exatamente 3h45 Vou acabar um pouco cedo Eu acho, mas é um pouco longe pra buscar o calcário Mas acho que rapidinho eu acabo, mano Mesmo que acabar um pouquinho mais tarde O importante é acabar, né, galera? Já é o segundo dia que eu tô nesse talhão Então partiu, vamos lá finalizar Aqui tá o GPSão aí, ó, da Trimbley Pra quem não sabe, o GPS é da Trimbley Fizemos na precisão tudo bonitinho Com a precisona E é isso, galera, vamos que vamos Agora eu vou posicionar a GoPro E vocês vão acompanhar aí pela GoPro Morou? É nóis Mas galera, posicionada a GoProzona Já tamo aqui aplicando o calcadinho Ó o perão, moleque Toma aí com o queizão 225 Com o imprimimento da Precisa Ó, os meninos tão lá Plantando trigo, ó Trigo não, plantando aveia E eu tô na porta, acho que falta mais uma curvinha e meia aqui Pra mim finalizar a aplicação do calcário E é isso, galera, vou entrar num assunto aqui agora No vídeo pra vocês O que que vocês acham, mano? Quem é inscrito aí, comenta, por favor Preciso muito do seu comentário Nesse vídeo O que que vocês acham de eu fazer Uma vídeo aula pra vocês É, ensinando tudo, galera Ensinando tudo Reculagem, em vez de reculagem A operar É, pulverizar Plantar Colher O que que vocês acham, mano? Vocês acham que dá certo? Deixa nos comentários aí Quem deixar nos comentários, eu vou lá, tá curtindo Conversando com vocês nos comentários E quem tiver Quem visualizar esse vídeo, mano Compartilha, galera Pra chegar em outras pessoas Pra mim ter mais informação Ver se eu consigo trazer esse conteúdo pro canal Demorou? Porque eu trabalho no meu dia a dia aqui É bem corrido Mas como eu tenho a GoPro Eu ponho ela na cabeça E conforme eu vou trampando Eu vou explicando, tá ligado? Como que opera E como que opera um case Se vocês tiverem alguma dúvida Perguntem pra mim nos comentários Que eu vou responder E é isso aí, galera Então eu vou deixar essa pergunta aí Pra vocês Espero que vocês respondam pra mim lá nos comentários Compartilhe o vídeo pra me ajudar, demorou? E é isso Vamos partir aqui e continuar então No nosso agrovlog Tô fazendo um agrovlog hoje Jogando um calcário E na precisão Agora vocês podem ver Não sei se vocês estão vendo Um monitor aí, ó As partes mais escuras É onde vai mais calcário E as partes mais claras É onde vai menos calcário Tá ligado? Então Eles vieram coletar Tiraram análise De todo o terreno E eles E eles Sabem certinho Peguem e fazem esses mapas Pra jogar tudo na precisão Onde precisa ir mais Vai mais calcário Onde precisa ir menos Vai menos calcário E assim por diante Ó o poeirão Esse calcário agora Que eu tô jogando Galera Ele tá um pouco mais seco Porque os outros Os outros estavam um pouco molhados Tava dando até trabalho Um pouco de jogar Agora esse tá top Ó Padrãozinho Ventinho paradinho Cês tá ligado Que tem que jogar Calcário com o vento parado Mano Que se você jogar Ventando muito O calcário vai todo embora Quando tá seco E é isso Mano Vamos que vamos Queijão 225 na área Tá aí ó Brutão Rodona preta Do bicho Tá coisa mais linda Já tamo no finalzinho de tarde Já é 4 horas Ó Igual vocês podem ver aí Ó Já são as 4 horas Mas vai dar tempo De a gente terminar Só tem esse biquinho aqui Ó Que vocês tão vendo E tem mais uma curvinha Ali embaixo A gente já termina A aplicação do calcário E é isso mano Vamos meter marcha Ó os Os gaviãozão Lá ó Não pode mexer Até que o bichinho Já vem atrás Pra comer o narvinha E vai mano Tira um print aí ó Marca aí Lá no Instagram Arroba Robson Vendes Preciso não ter Pra quem não me segue Segue nós lá Ves quando nós Tá postando Stories Primeiro o agrovlog Depois da Pós-covid né Que eu peguei Corona Fiquei um tempo aí Sem postar Eu falei um conteúdo Pra vocês Um tempo não Bastante tempo né Bastante tempo Sem postar nada Mas agora Nós tá abortando Com tudo Vídeo Segunda, quarta e sexta Seis horas da noite Tô soltando um vídeo Lá no canal Vocês podem ir lá Na segunda, quarta e sexta Que vai chegar Aquela notificação Então se inscreve Ativa o sininho Pra vocês não Perder nenhum vídeo Demorou? Vamos que vamos né Casa Ó Aqui tá pedindo 2.448 quilos Álcool em gel Álcool em gel não Álcool Muita se esqueça Sempre use álcool De março Então que vamos Então galera Vamos aqui Meter marcha Adiantar o serviço E vou deixar Uma takezinha Com vocês aí Um videoclipe Em 3 segundinhos 3, 2, 1 Sorte o videoclipe aí Editor Jogando Fazendo a aplicação Do calcário Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Se inscreva. 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 Se inscreva.